Eu sou um guerreiro e o meu objetivo é proteger a minha vila dos Wardens Durante uma viagem eu descobri a base secreta deles Mas isso me levou pra uma situação complicada Onde eu fiquei cercado de inimigos Bom, essa daqui é a base deles e é onde começa a nossa história A pedra da cidade ancestral Acho que você vai se arrepender de ter vindo até a nossa base Isso foi uma péssima escolha É, olha, o meu intuito não era vir aqui provocar vocês Eu só tava explorando porque... Vamos ser sinceros, vocês que começaram o ataque Destruíram a minha vila A casa dos meus amigos Vocês são os vilões da história, não eu Vocês humanos sempre achando que tem a razão Eu tava quieto no meu canto E quem começou essa guerra foi vocês Não foi bem assim que o lado da minha história conta Já chega! Toda essa discussão entre humanos e Wardens Isso já não é mais tolerável Quem é você? Eu sou o rei dos Wardens Tá, mas eu não entendo Você vai me machucar? Olha, eu vou voltar pra casa, tá? Eu só vim aqui por vingança, mas... Vocês são muitos Não, nós Wardens não fazemos isso Como assim não fazem isso? Eu vi Era eles Eu tenho certeza Eu vi eles destruíram a minha vila Nós estávamos em busca de respostas Ué, respostas do quê? A gente não fez nada pra vocês Vocês começaram a atacar a nossa vila Isso é o que você acha? Porque o nosso primeiro atacante Foi o humano Eu sempre achei que os Wardens eram os malvados Mas agora temos outro lado da história E é isso que o Rei Ancestral vai explicar Que não foram eles os primeiros a atacarem E esse tempo todo eu estava errado Esse bloco aqui do meio Tinha uma pedra que conectava o nosso mundo O mundo ancião Ah, tá, mas a pergunta é Quem destruiu o portal que levava pro mundo de vocês? Há um tempo atrás Os Wardens e mobs conviviam pacificamente Conseguindo viajar por portais Entre o Overworld e a Terra Anciã Mas um dia Um homem com os olhos mais brancos Que a neve muito forte apareceu Em busca da joia do portal Destruindo toda a cidade Anciã E levando com ele a pedra Que ligava toda a nossa passagem Depois disso Ficamos agressivos Para podermos nos defender aqui nesse mundo É que nunca iremos voltar para a nossa Terra Caraca, então foi ele que destruiu toda a cidade Anciã de vocês É, se for parar pra prestar atenção Realmente, as casas elas são meio acabadas Eu pensei que era, sei lá, a estética de vocês Pois é, ele nos causou muito mal Por isso nós precisamos encontrar ele E acabar com ele Entendi, tá, tá É... Eu acho que a gente pode fazer um acordo Eu tenho alguns guerreiros e... Eu posso tentar ir atrás desse cara de olhos brancos E se eu conseguir trazer a sua pedra de volta Que conecta no bloco E liga o portal Ancião Você promete que vai deixar as minhas vilas em paz Promessa é dívida Acordo fechado O acordo estava fechado E o plano firmado E agora o meu objetivo Era ir atrás do Herobrine E ver se eu encontrava a pedra ancestral Que ligava o mundo dos Wardens com o Overworld Só que pra isso Eu ia precisar de alguns soldados Ah, já tô chegando aqui na casa do Coelho E eu tenho que dar notícia pra ele Do que os Wardens falaram Não foi a gente que atacou eles Não faz nem sentido a gente querer fazer isso Ah, ah, o Coelho Tá aí? Alô? Provavelmente tá aqui em cima dormindo Algo do gênero Ah, oi Ah, fala aí Tudo bom? Tudo, tudo bom Então, eu fui lá nos Wardens Conversar com eles E eles disseram por que atacaram a nossa vila? É, só que aí que tá Eles atacaram a nossa vila por um motivo Você já ouviu falar na lenda daquele cara de olhos brancos, né? O Herobrine Sim Mas isso é besteira, não existe É, então Meio que não é besteira Se eu mesmo já tive algumas presenças com esse cara E agora eles falaram que destruíram toda a cidade anciã deles E eles são muito fortes A única pessoa que tem força suficiente pra derrotar a cidade anciã Você sabe que é o Herobrine Eu sei que você ia falar que era eu É Não, não é você Mas eu tenho uma notícia Eles concordaram em a gente juntar tropas de soldados Pra ir atrás do Herobrine Lá no castelo dele Então é, é com você Você consegue fazer isso até amanhã Juntar talvez 50 cavalos e 50 soldados E aí pra mim e pra você também duas armaduras Pode deixar comigo que eu vou separar homens e cavalos Beleza, então Eu vou falar pra eles que amanhã cedo a gente sai daqui pra ir em direção ao castelo do Herobrine, beleza? Já é Tá, prepara tudo isso antes do anoitecer Beleza, preciso arrumar os soldados antes do anoitecer Acho que essa tropa já é o suficiente Não imagino que o Herobrine seja tão forte Eu deixei o mapa separado aqui dentro dessa casa É um mapa onde tem as localizações com a nossa vila A localização do Ordem, bem ali embaixo O navio que fica lá no canto da cidade E o castelo, que possivelmente é o castelo do Herobrine Também tem a floresta que... É, ninguém ousa entrar nessa floresta Mas tudo bem Eu vou ver se eu entrego um mapa desses pro coelho Pra gente tentar sair daqui pra cá Bom, eu acho que dá certo A gente vai ter que atravessar tudo isso aqui de cavalo Mas eu acho que pode ser tranquilo Deixa eu pegar aqui Tirar o mapa e levar lá pra ele Ele já tá separando todas as tropas Eu só vou lá pegar mais uns itens no baú Que vai ser algumas armaduras E aí eu já falo com ele Ah, e aí? O que aconteceu? Você conseguiu arrumar as pessoas? Acabei de arrumar todas as tropas Estão todo mundo ali embaixo Aí, perfeito É, aqui ó Tem o mapa É... Faz o seguinte Vai seguindo esse mapa com as tropas Até lá no castelo dele E eu vou lá falar com o Ordem agora Pra gente poder... Começar essa batalha Eu sinceramente não sei o que esperar pela frente Se a gente vai ganhar ou não Mas... Deixa eu ver se tá tudo certinho as tropas ali Quantos soldados você separou? Tem mais ou menos uns 30 soldados por ali Ah, entendi Beleza Ah, os cavalos... É, é... Você ainda... Você não colocou os cavalos ainda, né? Não Não, gente Todo mundo preparado pra batalha É... Falta arrumar os cavalos ainda Então vai colocando aí E segue a coordenada que eu te coloquei no mapa Que eu vou lá chamar o Ordem E aí eu já volto aqui pra falar com você Que tá anoitecendo Esse é o problema A gente vai ter que lutar à noite Beleza? Batalhão formar Pelar os cavalos Tá bom, gente? Já temos nossa tropa de soldados Cavalos e armaduras Agora chegou a hora do ataque Precisamos ir em direção ao castelo do Herobrine E ver se vamos ter sucesso ou fracasso Anoiteceu E a gente vai ter que lutar com ele à noite mesmo A caverna dos Ordem fica logo ali na frente Virando aquela ponte de pedra Então, vamos lá, né? Ó, vai ser o seguinte É... Fica esperando aqui em cima Deixa eu colocar o cavalo aqui primeiro Aqui, vem cá Aí, fica aí por enquanto Coloca o seu também E eu vou lá embaixo conversar com o Ordem E você me espera aí, tá? Estou aqui do cavalo, peraí Já volto Deixa eu descer aqui pra baixo Porque eu tenho que falar com esse Ordem Ele podia fazer uma descida mais fácil, né? Mas tudo bem Tem a caverna aqui Perigosa Aí, pronto É... Por aqui O Ordem? É, meio que já bateu o horário, né? Eu meio que perdi um pouco da hora E acabou anoitecendo Então, a gente vai ter que lutar contra o Herobrine à noite Se você não se importa Bom, por mim, sem problema nenhum Eu apenas quero lhe conferar De volta à minha terra natal Tá bom, então É... Vamos lá Eu acho que... A gente tem força o suficiente pra derrotar ele Por mais que ele seja a criatura mais forte de todo o planeta Eu acho que ainda dá certo Talvez derrotar ele Juntos Né? É aquele... Vale o ditado Eu não sou muito otimista Mas... A união faz a força, né? Esse aqui são os soldados Esse aqui é o Guerreiro Coelho E aqui tá os cavalos Bom, você vai a pé mesmo Que você é bem rápido Grande E você consegue acompanhar a gente Então... Deixa eu só desamarro o cavalo daqui E a gente pode ir em direção ao castelo Você tá com o mapa aí, né, Guerreiro Coelho? Eu tô com o mapa Só me seguir Vambora Beleza A gente vai em direção ao castelo agora Ver se a gente consegue lutar contra o Herobrine Tá A gente chegou aqui Onde é pra ser praticamente o castelo do Herobrine Dá pra ver que tá tudo... Umas árvores meio macabras, sabe? O castelo... É É logo aqui na frente Aqui é a entrada Já vou deixar os cavalos aqui Calma aí Eu tenho uma cela Aliás, você tem uma tocha Porque tá escuro aqui, não tá? É, tá muito escuro Toma aqui uma Vai, coloca o seu cavalo preso ali também E chegou a hora da gente entrar aqui pra dentro E ver se o Herobrine tá ali mesmo, né? Que até então é só uma lenda Eu tô pronto Vambora É, bora então O que mais eu quero é voltar pra minha terra natal É o que a gente percebeu Você mais quer voltar pra sua terra natal, né? Ok, vamos seguir em frente Provavelmente é pra cá que, né? Tá o Herobrine Uau É o castelo dele É gigante Guarda, e se você quiser pode ir na frente, tá? É, você é bem forte Na verdade é o mais forte daqui Pode ir Tá bom, eu vou mesmo O que eu mais quero é voltar pra minha terra natal Então vai lá Vamos lá Eu espero que o Herobrine não apareça, né? Tipo, logo de... Herobrine! Você é aquele cara? Que isso? Aonde estão meus amigos? Aonde estão meus amigos? Legenda por Sônia Ruberti